Boa tarde! Boa tarde para você! Já está no programa Intimidade aqui na tela da TV Missão, canal 9, com a missionária Anny Lee. E antes da gente começar a nossa programação, eu quero convidar você de casa a curvar sua face para a gente orar. E hoje, busca do Espírito Santo. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença. Agora, colocamos Deus a nossa vida diante de Ti, em oração, para que o Senhor Jesus Cristo esteja no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, acampa os Teus anjos da guarda, nos quatro cantos desta emissora de televisão, para nos livrar de todo o mal. Nos guardar para que o Senhor Jesus Cristo, neste culto de busca do Espírito Santo, o Senhor esteja presente. Que Teu Espírito Santo de Deus possa entrar em cada casa, em cada lar, em cada família. Espírito Santo, meu amigo, de todos os dias, conduza-me conforme a Tua vontade. Sem o Espírito Santo não fazemos nada. Nos conduza em nome de Jesus. Amém! Eita, glória a Deus! Amém! Diga amém, diga aleluia! Eita, glória! Gente, como é que eu estou hoje, hein? Eita, essa aninha boba. Gente, é o seguinte, nosso WhatsApp já está liberado. Eu disse 991-991-93-2803. Abaixem o telefone, vocês, que eu estou ouvindo. Baixa o telefone aí para a gente, o telefone de vocês, tá, gente? Eu disse 991-93-2803. Esse é o WhatsApp do programa Intimidade. Você manda sua mensagem para a gente. Ane, me coloca no caderno de oração. A gente coloca, envia a mensagem para a gente, a gente coloca lá. Porque eu já disse e vou repetir. A missionária Ane não faz nada que não, gente. Quem faz é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem faz todas as coisas nas nossas vidas. Nós oramos, apresentamos ao Senhor. E a Bíblia diz que muito tem os seus efeitos a nossa oração. Amém? Deixa eu mandar um recado para você. Você que está aí do outro lado, propaga aqui com a gente na TV Missão, canal 9. Ó, presta atenção, 981-98-3917. Eu disse 981-98-3917. Fala com ela, Anneli. Eita, glória a Deus. Gente, olha. A nossa live no Facebook já está liberada. Já pode compartilhar. Hoje o programa está especial para você. Uma palavra do céu para o seu coração. Muita coisa boa. Eita, eu faço a crer no mistério. E já tem gente. Já tem gente mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. E também na nossa live. Vou responder todo mundo. Eita, glória a Deus. Faça a crer no mistério. Espera aí, gente. Eita, glória. Nem chegando mensagem. Deixa eu ver aqui. Eita, amém. Louvado seja Deus. Sim, sim, sim. Gente, é o seguinte. Deixa eu vir para essa câmera aqui. Nossa, parece que eu engordei dois quilos a mais ontem. De ontem para hoje. Gente, é o seguinte. Deixa eu chamar uma princesa. Que ela veio louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É a Levita Fabiana que está aqui já. Vem, filha. Em nome de Jesus. Eita, glória. Faça a crer. Fiquei se posicionando aqui, ó. Nesta câmera ali. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar aqui do meu lado. Cumprimenta, amadas, amada. Com a paz do Senhor. Para mim é um prazer imenso estar conhecendo esta mulher. Amém. Vaso de Deus. Eita, glória. Tenho muito a agradecer. Fico feliz pela oportunidade de estar aqui. Quem fica feliz é eu, mulher. E quero agradecer também, né? Com a vontade. A missionária Levita Nete. Ela falou assim, Fabiana, não me esquece, viu? Manda um oi para mim. Essa Nete é engraçada. Paz do Senhor, Nete. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, Nete. Ela tem apresentado muitas pessoas, tem me apresentado muitas Levitas de Deus, muitas missionárias, né? Quantas, não tem por aí, ocultas, né? Escondidas, que pode trazer um louvor, uma mensagem. Inclusive, amanhã já marquei com uma que está ali, ó. Está nos nossos bastidores, mas amanhã ela volta aqui para trazer uma mensagem para a gente. A missionária, missionária Vânia Reis. Lucy Vânia. Amanhã ela vai estar com a gente aqui. Amanhã é culto de cura. Gente, eu estou perdida na semana. Hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta culto de cura. A gente ora por cura. E essa princesa, gente, vai louvar. Amém? Pode soltar. Glória a Deus. Filho, fique à vontade. Isso aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer falar contigo nesta tarde. Deus tem promessa a ser cumprida na tua vida. Ele continua sendo o mesmo. Escuta só. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Aleluia. Tudo que você pediu pra Deus. Escuta só. Já está vindo. Aleluia. E esses dias Deus te viu chorar. No canto escondido. Você mal conseguia falar. Mas olha só. Deus ouviu os teus gemidos. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui. Sabe de tudo. E ele me mandou falar que vai mudar seu humo. E ele está enviando socorro pra tua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto. Escuta. E tenha calma. Porque vai passar. Essa tempestade vai passar. Vai passar. Receba em nome de Jesus. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. Achou o chão pra tudo que te acontecer. Você vai ter de volta tudo que você perdeu. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda eu te falar nesta tarde. Que tem providência de Deus pra tua vida. Se tu quer aí vai dando glória. Glorificando o Senhor Deus. Pois Ele é fiel contigo. Aleluia. Mas se Deus que me enviou aqui. Ele sabe de tu. E Ele me mandou falar que vai. Mudar seu rumo. Oh, aleluia. Sabe por quê? Ele está enviando o socorro. Na sua alma. Ative o que está lágrimas no rosto. Espera só mais um pouco. E tenha calma. É claro que seja o nome do Senhor Vai passar Eu sei que esta luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer Não deixa a esperança em você morrer Você precisa ter Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Louvado seja o nome do Senhor Vai passar Louvado seja o nome do Senhor Eu quero agradecer também A Franciele Ruth Ela falou Fábia Minha filha Dá um alô por mim Obrigado, viu, minha querida Por tua ajuda, viu Que Deus o abençoe, amém A missionária Lucifania Reis Que também está comigo Que Deus abençoe ela E mais uma vez Que Deus te abençoe Nossa, mas é mais linda pessoalmente Ó, gente Que Deus abençoe, amém Não, não sai daqui de perto Não, fica aqui Fica aqui Vamos chamar o intervalo Nós dois juntas Gente, olha Já vou falar com você Que está aqui no nosso WhatsApp Na nossa live A nossa live começou com muita gente Fico grata Fico feliz Só tenho a agradecer Porque o programa Intimidade É feito pra você Eu quero dizer também pra você Que tem muita novidade Que nós estamos preparando Nós não, gente O Espírito Santo de Deus prepara E a gente coloca em prática Porque as coisas de Deus Quando Ele está no controle Acontece E eu só tenho a louvar Tá bom? Não sai daí não Que a gente volta já já Quero cumprimentar a todos vocês Que estão em vossas casas E informar que a Home Center Marco Está de portas abertas Mas estamos aqui Com todo o cuidado necessário Para que não sejamos nós Elementos que irão propagar Esse maldito vírus Sabemos que o momento É de incerteza E não podemos fazer Grandes gastos Mas isso breve, breve Será passado Porque Deus está no controle De tudo Vamos pedir sabedoria O Altíssimo Para que possamos passar Na melhor forma Esse momento de turbulência Em nome da Home Center Marco Quero aqui colocar o meu ombro amigo A todas as famílias De Paraupebras e Legenda Macro A marca que fica É arregaço É arregaço No Andremoto É arregaço E preços baixos As suas lojas É arregaço É lojas grandes Muitas peças De preço baixo E o povo manda Porque são peixes No Andremoto Todos são peixes Peixe do homem É arregaço É arregaço No Andremoto É arregaço E preços baixos Esse é o mês especial Para todos nós Da família Verdurão É o mês em que Completamos mais um ano De existência E estamos de portas abertas Para comemorar junto com você Essa data especial Aqui você tem Frutas e verduras De qualidade Açougue Com carnes selecionadas Cereais Produtos de limpeza Padaria E tudo o que você precisa No seu dia a dia Além da entrega Mais rápida da cidade E do atendimento único Que só o Verdurão tem Supermercados Verdurão Servindo bem Para servir sempre Posto Nova Vida Bom atendimento Combustíveis de qualidade Tudo isso Só para você Cliente amigo Aqui o cliente Pode confiar Por quê? Trabalha com sinceridade E preocupação com o cliente Frentistas treinados Para oferecer O melhor atendimento Pessoas sempre amigas Qualidade acima de tudo Combustíveis de qualidade Aceitamos cartões de crédito E débito Rua Sol Poente Rio Verde Sabe aquela hora Que bate aquela fome? Então vou te dar Uma dica bem gostosa Varandas, restaurante E pizzaria Que você vai se deliciar Com a comida mais saborosa De Parauapebas Lembrando que o pedido Você pode fazer também Da sua casa Todos os dias Almoço com cardápios variados A noite você encontra Comida à la carte Além de deliciosas pizzas Traga toda a sua família Reúna os amigos Aos finais de semana Música ao vivo Varandas, restaurante e pizzaria Está localizado Na rua F308 Bairro Cidade Nova De volta com o programa Intimidade Minha mão está fora da câmera De volta com o programa Intimidade Gente, a gente já está aqui de volta Já vou falar com você Que está nas nossas lives E olha, inclusive A nossa missionária Que vai ministrar uma palavra Amanhã Tem um testemunho tremendo Para contar para a gente Né filha? Só quer chamar ela de reis, né? É A missionária Lucivânia Ribeiro Vai contar um testemunho Para a gente amanhã Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para a glória de Deus Porque esse Deus Ele é tremendo E eu só faço é crer nele Em nome de Jesus Bom Deixa eu ir para essas lives aqui Antes de eu bater um papo Com essa princesa Que está aqui do meu lado Que ainda vai louvar Tá bom? Olha Aqui no nosso WhatsApp Eita glória A irmã Hilda Está chorando, irmã Hilda? Essa irmã Hilda é uma bênção Que louvor lindo É lindo mesmo, né? A senhora recebeu Essa ministração desse louvor? Vai passar Então a senhora calma o seu coração Que tudo vai passar Porque Jesus está no controle De todas as coisas Romilda do Bairro da Paz Também está com a gente Eita glória a Deus A Romilda mandou uma foto Eita glória Só gente bonita Olha a gente Aqui no nosso WhatsApp Mandando foto Faça crer no mistério Em nome de Jesus Romilda, filha Abraço Beijos A Franci d'Alva Do Bairro Betânia Franci d'Alva Eita glória E elas mandando foto Eita glória a Deus Franci d'Alva Filha Está viajando, né? Faça crer Em nome de Jesus O Sidão está com a gente Aqui no nosso grupo também Eita glória Glauciane Baio dos Minérios Ligada A Marinete Jesus Eita A Carla Leonel Leonel está mandando outro beijo Ele já conhece sua voz Beijos Leonel Da Tia Anne Meu amor Oi Jesus Eita glória Faça crer Em nome de Jesus A pastora Eliane Também está com a gente Deixa eu ver o que mais A Mariana Minha princesinha A irmã Angra Franciane Lá no bairro tropical Mariana Gente, essas meninas Ficam no grupo Mandando essas carinhas E o foto é morrer de rir Eu fico só achando graça Que eu acho engraçada Sim, filho Rogério Campos Nova Vida Pedindo oração Coloca meu nome no livro de oração Amém, filho Já está no nosso livro, tá bom? Em nome de Jesus Nós só unimos a nossa fé Em Cristo Jesus E Ele que faz todas as coisas Para a glória dEle Ivanete Ivanete, princesa Olha Jesus Ela tirou essa foto Olha gente Ela tirou a minha foto Mais do Não é o nome do rapaz Meu Deus do céu Já esqueci Anotar esse irmão Que para mim não esquecer É muita gente Para a glória de Deus Louvado seja Deus Sim, bora aqui para a nossa live Não posso deixar de mandar beijo para você Que está aqui na nossa live Que é a nossa super fã A Luca Margo Eita princesa Intimidade é bênção para nós Nazara Carvalho Eita glória Glória a Jesus Júnior Guerra Teresina Piauí O Júnior está assistindo o programa Intimidade lá de Piauí Lá em Teresina Beijos para você Muito obrigada pelo carinho da companhia Fico super feliz Eliane Nascimento Eita glória Gente eu amei essa mulher A Eliane é a cantora que estava ontem aqui com a gente Lá da ITQ União Gente muito obrigada pelo carinho Gostei demais dessa turma Vai voltar mais vezes Já intimei eles Para voltarem outras vezes Para trazer o louvor A sua presença Contagiante Eu amo de paixão Encontrar pessoas de Deus alegres Assim como eu Porque gente posso estar chorando por dentro Mas eu estou rindo por fora Porque eu expresso a minha alegria E sabe a minha tristeza através do sorriso Através do choro E aí essa é a Anne Essa aqui é a Anne De verdade Pode abrir a câmera direitão Bora apresentar essa princesa Agora está mais calma A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Está mais tranquila agora né Mais um pouquinho Eu estava falando para ela Não tem como a gente não ficar nervosa aqui É verdade Mas é normal Quando a gente vem assim A gente fica mesmo Eu também fiquei gente A primeira vez que eu fui para a televisão E a primeira vez que me jogaram Na frente das câmeras Tipo assim Meu primeiro dia de trabalho Olha Anne Hoje Tu vai para a televisão Eu digo Hã? Fazer o que? Não Hoje tu vai ver Se tu Vamos te aprovar hoje Minha filha E eu fui para a televisão Fazer um comercial Que eu nem sabia Como nem falar Mas eu digo Bom Estou aqui para fazer o trabalho Então vamos lá E encarei o desafio Para a glória de Deus Deus ele vai nos capacitando Né filha? É verdade Deus ele faz E tu estava me contando Que tu trabalha à noite É Isso Trabalho à noite Cheguei hoje já Mais sete e meia Sete e quarenta Por isso Descansou? Um pouquinho Porque Quando a gente trabalha A ansiedade também não deixa Né? Também não Eu fiquei ansiosa Confesso É minha primeira vez Assim na frente Assim Da câmera Assim na TV Entendeu? Assim Já tem o meu ministério Vai fazer seis anos Canto Leva a palavra Mas nas congregações Já é diferente Assim a gente fica Ai Com quem que eu falo O que? Isso é normal Mas Eis-me aqui Para fazer a vontade do Senhor Aí Eu faço é creio Em nome de Jesus E vamos aprendendo Aos poucos Nós chegamos lá Para a glória do Senhor Ela ainda vai cantar Daqui a pouquinho Mas primeiro Eu quero falar De parar importado Tá no jeito aí Filho? Tá Enquanto ele Ajeita lá o vídeo Deixa eu falar uma coisa Para vocês Essa semana Parece que até o dia Até domingo A parar importado Está aniversariando Lá você A partir da compra De 30 reais Você concorre A prêmios A descontos De até 70% Ou seja Eu acho que é estoura Balão Estoura Aí você Faz a sua compra Primeiro Comprou Aí você vai ver Quantos porcentos Você ganhou De desconto Na sua compra Ou seja Vai até domingo São três dias Sábado É Sexta Sábado Domingo Não Parece que é sábado Sábado Domingo Segunda Eu acho que é isso Que o Paulo falou Ontem Da parar importados Então gente Tem muita promoção Inclusive Hoje eu vou lá Olhar umas mesas As cadeiras Para a igreja Que está precisando Comprar cadeiras Está um preço Super acessível Ainda tem esse negócio Do desconto Até 70% E o recadinho Eu vou deixar para você Olá para o Bebas Toda região Estou aqui na Rua do Comércio Vim comprar aquele presente Lindo e maravilhoso Para minha esposa Encontro o Anili Por aqui Como é que está aí Gostando aí dos preços E das promoções Ofertas e as variedades Aqui na Para Importados Lineu Estou encantada Com tanta variedade Preço baixo Gente Corre para cá Na Rua do Comércio Para Importados É dois endereços Para você Também na Avenida dos IPs Ali do lado Primeiro semáforo Para Importados O mundo de variedades Lembrando que você encontra Também para importados Em Canaã dos Carajás E esta promoção Que vai até 70% de desconto Também acontece lá na cidade de Canaã dos Carajás Agora eu quero falar para vocês Gente, olha Eu botei essa foto aqui Dessa caneca nos meus status E um monte de gente comentando Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Gente, eu vou mandar Fazer algumas canecas Primeiro deixa as canecas Do pastor Luiz Fernando chegar Que ela já encomendou Já está encomendado lá Ela está fazendo Vai chegar uma remessa agora De caneca para ela Ela vai imprimir A do Informe Cidade Vou trazer para o pastor Luiz Fernando E depois eu vou pedir para ela preparar umas outras Para me sortear para você Telespectador Coloquei nos meus status E as pessoas ficam Ai, eu quero Ficou tão linda essa caneca E realmente ela ficou super bonita Bota a imagem aí, filho Da Sublime Estampado Você entra em contato Olha, ela faz camisas para aniversário Estampa de todas as formas É só ligar nesse contato que está na tela Ou acessar o Instagram da Sublime Estampado Lá você vai ver a variedade de produtos Que ela tem para você Da sua escolha Sem falar também Que ela faz a arte Do jeito que você, cliente, quiser Então já sabe, né? Sublime Estampado É só falar com a nossa amiga Elaine Minha princesinha Que com certeza está assistindo a gente aí Na nossa live no Facebook Eita, glória a Deus Eu faço é crer Já está mais calma agora, né? Ela vai louvar a gente Pode soltar, diretor Aleluia, Jesus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Espírito Santo de Deus Vem falar o coração do teu povo, Senhor Em nome de Jesus Deserto nunca mais Deus tem providência pra ti Olhei Olhei Levanta, resposta Chegou Deserto Não duram pra sempre Por mais que a pressão aumente Levante, filho Nunca mais Nunca mais Te chamaram Desamparado Nunca mais Te olharam Como alguém Que foi desprezado Nunca mais Nunca mais Te chamaram Desamparado Desamparado Nunca mais Te olharam Te olharam Certo Como alguém Que foi desamparado Nunca mais Nunca mais Nunca mais Te chamaram Desamparado Desamparado Nunca mais Te olharam Te olharam Te olharam Como alguém Que foi desprezado Nunca mais Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor pra tua vida Deus faz Deus faz coisa nova pra ti Ele te dá Te dou um rumo novo Te ensino A lutar Oh, aleluia Estou Removendo Este fato Próxiga Para o alvo Escuta E não Olhes pra trás Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Te chamaram Te chamaram Desamparado Nunca mais Nunca mais Te olharam Como alguém Que foi desprezado Nunca mais Nunca mais Te chamaram Desamparado Nunca mais Te olharam Como alguém Que foi desprezado Nunca mais Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor pra você Nessa tarde Nunca mais Te olharão Como desamparado Desesperado Vamos olhar pra você E ver que há um Deus Que luta e peleja Por ti Nesta causa Então Deus entra Com tua vitória Amém? Ai gente Tô chorando Eita Glória a Deus Esse Deus Não é a gente Não Gente Nossa Tô encantada Tô aqui Cheia do Espírito Santo de Deus Ai Senhor Da Glória Glória a Deus Você tava louvando Aí Imaginando aqui Quantas vezes Nós Servas de Deus Nos sentimos Desamparadas Quantas vezes Quantas vezes Nós passamos Por momentos Difíceis E nós olhamos Pra um lado E pro outro Pensando Meu Deus Eu tô sozinha Cadê o Senhor? É difícil E aí Você louvando Esse louvor Foi eu lembrando Deus Quantas vezes Eu não me sentia Desamparada Mas Mesmo nesses momentos Que eu me sentia Desamparada Pelo homem Pelo ser humano Eu sentia Deus Agindo Eu via Deus agindo E Às vezes Eu fico pensando Deus Como eu queria Que as pessoas Compreendessem isso Mas Porque eu sinto Mas eu não posso Fazer você sentir É verdade É você que tem que buscar Ontem mesmo Eu tava conversando Com meu esposo Eu tava falando Pra ele A gente conversando Eu sempre Eu falo Eu que falo Mais em casa Viu gente Aqui converso demais E eu tava falando Pra ele Filho Tem coisas Que eu sinto Que eu vejo Deus fazer Que eu sinto Que não tem como Eu fazer você sentir Eu só posso te dizer O que eu tô sentindo Mas Pra você sentir Você tem que buscar Você tem que orar Ler Bíblia Bíblia sagrada Eu vi um comentário Na No Facebook As pessoas Falando assim Volta pra mim aqui filho Deixa eu Falar esse comentário Aqui que eu vi Ontem no Facebook Aqui de frente As pessoas As pessoas criticando Algumas lives De alguns De alguns evangélicos Fazendo Fazendo revelações E as pessoas Estavam criticando Eu não julgo A intimidade De ninguém Com Deus Cada um Sabe da sua intimidade Com Deus E Deus usa Da forma que ele quer Eu não sei Da tua intimidade Da intimidade Da missionária Eu não posso julgar A tua intimidade Mas E as pessoas Criticando Que Oh crente Parem de ficarem Falando de revelação De revelação Isso e aquilo E criticando Por causa das lives De revelação Que alguns cristãos Fazem No meu ponto de vista Gente Eu não abro a boca Pra criticar Essas pessoas Porque cada um Tem sua intimidade Com Deus E se estão fazendo Algo de errado Cada um também Vai se acertar Com Deus Não estou aqui Pra julgar Mas pra pregar A palavra de Deus Que se chama A verdade da palavra E pra poder finalizar Aqui esse comentário Eu quero te dizer algo A maior revelação Você encontra Na palavra de Deus Quer que algo Seja revelado Leia a Bíblia Leia a palavra de Deus Porque a maior revelação Está na palavra O próprio Deus Ele se revela Através da palavra A gente fica Né, missionária Às vezes incomodada Porque nós Como os cristãos Que vê as pessoas Criticando Os crentes E tal E fala Eu já vi muitas pessoas Criticarem cristão Pagarem preços Por isso E mesmo que aquele cristão Esteja errado Ou fazendo algo de errado É o Senhor Quem vai julgá-lo É o Senhor Que vai colocar ele No seu devido lugar E é o Senhor Também que cabe Mostrar pra ele Aonde ele está errando Mas nós Como cristão Temos a obrigação De orarmos Uns pelos outros Pra que Deus Julgue E faça aquilo Que ele tem pra fazer Eu fico incomodada Porque nós somos cristãos E a gente vê Que as pessoas Cada um Pregam o evangelho De uma forma Fazem do evangelho De outra forma Aí vem os críticos Vem os enviados De Nabucodonosor Os filhos de Ai Jesus Sabe Comentar Fazer comentários Desnecessários Ah porque esse povo Estão revelando demais Através de Lágrios Fazendo revelação E as pessoas Estão em busca De revelação Eu sempre digo Gente Se você está em busca De revelação Ajoelhe Seu joelho No pé da sua cama Vá orar Entendeu E vale a Bíblia Porque tudo Que eu perguntei Pro Senhor Ele me revelou Através da sua palavra E a maior revelação Está na palavra Mas eu fico triste De ver pessoas Criticando o evangelho Porque verdadeiramente Verdadeiramente Tem muitas pessoas Que usam do evangelho De forma errada Isso é bíblico também Não estou aqui Para julgar É bíblico Está na Bíblia É só os profetas Está na Bíblia isso Mas eu vou julgar Vou condenar Vou criticar Não gente Pelo amor de Deus Vamos pregar o evangelho Deixa que Deus faz a obra Fulano está errado Ele se conserte com Deus E apresente Para o Senhor Em oração Porque eu posso Fazer alguma coisa Igual eu falei Para o meu esposo Ontem Eu falei Filho Eu não posso Fazer você sentir Aquilo que eu sinto E também não posso Fazer você sentir Ver aquilo que eu vejo Mas eu posso te dizer Vai orar Vai ler a Bíblia E vai buscar Uma comunhão com Deus Uma intimidade com Deus E ele vai se revelar Para você Não é verdade? É Desse jeito Concordo plenamente Nós como cristãos Só devemos orar Sim Pelaqueles que estão Fazendo de forma Que não é agradável Ao Senhor Mesmo que a gente ache A gente fica Deus me repreendeu É Olha Sabe como foi que Deus Me repreendeu? Eu era nova Convertida Recém-convertida E tinha E tinha um irmão Na nossa igreja Na minha primeira congregação Há nove anos atrás Que eu achava ele Todo errado Tudo que ele fazia Dentro da igreja Eu digo Meu Deus Mas não pode fazer isso Dentro da igreja Eu pensava desta forma E eu falava Senhor Isso está errado Teve uma vez Que meu pastor Me colocou no banco Por causa Da loucura Desse irmão E eu falei Jesus Ele está errado Me afronta Vem para cima de mim E eu que vou para o banco Eu fui para o banco Chorando Mas eu fiquei pensando Jesus Eu não fiz nada de errado Mas quando eu fui orar Ao Senhor Na minha casa Que eu cheguei em casa Que eu fui questionar com Deus Que eu não tinha feito Nada de errado Estava sendo acusado Por algo Que eu não tinha feito Sabe o que foi Que Deus me revelou Gente Através da sua palavra Ele foi curto E grosso comigo Eu abri a Bíblia E o Senhor disse Quão bom Que os irmãos Vivam em união Essa foi lapada forte Viu Essa daí Doeu na alma Entendeu Entendeu o mistério Cabe a Deus julgar Deus falou Quão bom Que os irmãos Vivam em união Deus falou Filha Não te brigues Não vá em contenda Com teu irmão Mas que vocês Façam as pazes Se o irmão está errado Ore por ele Para que eu o conserte E outra vez Aconteceu Aconteceu a mesma coisa Tinha alguém Dentro da igreja E eu falei Jesus, meu Deus Vou me matar Aqui dentro Esse povo E Deus falou Filha Eu vou consertar A minha serva Você entendeu Que foi que Deus Me deu a resposta Eu sabia Que fulano Estava tudo errado Mas Deus falou Filha A minha serva Eu mesmo Vou consertar Eu mesmo Vou tratar Então por que Que eu vou pegar E vou bater de frente Ou questionar A intimidade Do irmão Com Deus Deus Ele trata A maior revelação É na palavra Gente que fala De crente De evangélico Da obra de Deus De cristão Gente Vou te dar um conselho Não fala Porque Deus Tem um tratar Com cada um de nós Se nós falamos Amados Nós estamos Atraindo maldição Para nossas vidas Eu fico triste Com isso Entendeu Eu não sou mais santa Do que você E nem você é mais santa Do que eu Então vamos nos respeitar Como servos de Deus E vamos parar De ficar Sabe Bombardeando Nós temos que nos unir É de mão dada Senão É verdade Como é que a gente Chega lá Desse jeito Né É A palavra do Senhor Fala que não tem divisório No seu né Exatamente Lá é para todos aqueles Que serviam ao Senhor Estiverem na promoção Na posição Na posição De servo Sim Deus ele faz a obra Não de juiz De servo E muitos tem usado Como de ser juiz Sim É verdade Deus me repreendeu Muito através disso No começo Da minha Da minha conversão Então quando eu estava Ouvindo esse louvor Quando você estava louvando Eu senti muito E veio aquela lembrança De como eu andava sozinha Como foi difícil Para mim Mas mesmo assim Eu comecei Eu continuei ouvindo Ao Senhor Sabe Crendo na palavra de Deus E Deus Ele tem me honrado Tem te dado vitória Vitória Ele tem Eu me sinto cuidada de Deus Até nos pequenos detalhes Às vezes até Quando meu Deus do céu Tem o arroz Tem o feijão Mas o menino Só come com farinha Senhor Entendeu Manda farinha O povo só come com farinha Aqui em casa Deus providencia a farinha Gente Coisas pequenas Que as pessoas Não dão valor Não entendem É nas pequenas coisas Que Deus trabalha Sabe Arroz e feijão Mãe Tem a carne Mas eu quero a farinha Deus vai lá E envia um quilo de farinha Estou falando isso Gente Para vocês entenderem Que Deus Ele cuida de você Nos pequenos detalhes Deus Ele cuida Cuida Se eu fosse falar O meu testemunho Do cuidado de Deus Com minha vida Gente Nós ia passar a tarde todinha Ia fazer uma vigília Mas Eu sou a prova viva De que Deus Ele Restaura Cuida Protege Não deixa ninguém tocar É verdade Paga o preço Quem toca Numa ungida Do Senhor É verdade Paga um grande preço Quem toca Numa ungida Um escolhido Do Senhor Porque vê assim Aí quer humilhar Quer pisar Mas o Todo-Poderoso É quem nos guarda É quem nos chama Eu Eu estava Dormindo Pela madrugada Eu acordei Com aquele Com aquele louvor Da Tângela Aí eu disse Senhor Será-se esse hino Que é para me louvar Mas aí eu teimei E não louvei Mas Este hino Ele fala forte Ele diz assim Olhei Me esqueci, gente Como é que é? Mas não se preocupa Você foi marcado Para vencer Você é mais que vencedor Quem te prometeu Nunca perdeu E na batalha o general É o teu Senhor Quando Deus pega Ele marca Ele protege Ele guarda E assim Ele fez comigo Ele fez contigo E tem para fazer com você também Essa aí vive Da graça do Senhor Essa aí tem testemunho Eu creio Amanhã Isso tem testemunho Muito testemunho E Deus ainda vai dar Muito testemunho Para ela Porque é o seguinte Eu creio assim Eu costumo dizer assim Quando eu vou ministrar a palavra Eu falo um pouco Dos meus testemunhos Eu digo Irmão É verídico Aconteceu comigo Deus não me deixa Eu contar testemunho Do meu irmão Ele diz Tu vai passar Tu vai contar os teus Tu vai contar os teus Tu vai passar por este deserto Para amanhã Tu poder falar Contar da vitória Eu digo O que foi que aconteceu contigo Porque tem pessoas Que eles são impactadas Através do teu testemunho É verdade Deus é maravilhoso Esse Deus é cheiroso Gente É lindo Maravilhoso Esse Deus é lindo Gente Olha A gente vai para o intervalo Não acabou não Não sai daí não Que eu volto já Já A Casa do Vidro Vem há 18 anos Oferecendo qualidade E inovações Na linha comum E especial de vidros E acessórios Estamos prontos Para sua obra Do começo Ao acabamento Nossos serviços Tem garantia de 6 meses A 1 ano Na instalação Temos o compromisso De proporcionar tranquilidade E bem estar Aos nossos clientes Vidraçaria Casa do Vidro Rodovia PA 275 Loja 7 E Rua Santa Maria Número 90 Bairro da Paz Quero cumprimentar A todos vocês Que estão em vossas casas E informar Que a Home Center Marco Está de portas abertas Mas estamos aqui Com todo o cuidado necessário Para que não sejamos nós Elementos Que irão propagar Esse maldito vírus Sabemos que o momento É de incerteza E não podemos fazer Grandes gastos Mas isso Breve, breve Será passado Porque Deus está No controle de tudo Vamos pedir sabedoria O Altíssimo Para que possamos Passar na melhor forma Esse momento de turbulência Em nome da Home Center Marco Quero aqui Colocar o meu ombro amigo A todas as famílias De Paraupebras e Região Macro A marca que fica É arregaço É arregaço No Andermoto É arregaço E preços baixos As suas lojas É arregaço É lojas grandes Muitas peças De preço baixo E o povo manda Porque são peixes No Andermoto Todos são peixes Peixe do homem É arregaço É arregaço No Andermoto É arregaço E preços baixos Com a Júpiter Fibra 2123-1400 Esse é o mês especial Para todos nós Da família Verdurão É o mês em que Completamos mais um ano De existência E estamos de portas abertas Para comemorar junto com você Essa data especial Aqui você tem frutas E verduras de qualidade Açougue com carne Selecionadas Cereais Produtos de limpeza Padaria E tudo o que você precisa No seu dia a dia Além da entrega mais rápida Da cidade E do atendimento único Que só o Verdurão tem Supermercados Verdurão Servindo bem Para servir sempre Posto Nova Vida Bom atendimento Combustíveis de qualidade Tudo isso Só para você Cliente amigo Aqui O cliente pode confiar Por quê? Trabalha com sinceridade E preocupação com o cliente Frentistas treinados Para oferecer O melhor atendimento Pessoa sempre amiga Qualidade acima de tudo Combustíveis de qualidade Aceitamos cartões de crédito E débito Rua Sol Poente Rio Verde Sabe aquela hora Que bate aquela fome? Então vou te dar uma dica Bem gostosa Varandas, restaurante E pizzaria Aqui você vai se deliciar Com a comida mais saborosa De Parauapebas Lembrando que o pedido Você pode fazer também Da sua casa Todos os dias Almoço com cardápios variados À noite você encontra Comida à la carte Além de deliciosas pizzas Traga toda a sua família Reúna os amigos Ao final de semana Musical Varandas, restaurante e pizzaria Está localizado na rua F308 Bairro Cidade Nova Caribe Presentes Uma loja que a cada dia Busca soluções que atendem As necessidades do consumidor E ainda reúne diferentes ambientes Em um só lugar Na Caribe você encontra Decorações exclusivas Brinquedos recreativos E educativos Para todas as idades Maquiagens E acessórios Que acompanham Cores e tons da moda Lindos relógios Smart Analógicos E digital Perfumes importados Bolsas e calçados Santa Lola Sinônimo de conforto E bem-estar Tudo isso E muito mais Espera por você Na Caribe Presentes Caribe Presentes Presenteando gerações Na Rua do Comércio Bairro Rio Verde De volta com o programa Intimidade E claro com o momento Da palavra de Deus Eu não vou me enrolar Muito aqui não Viu gente Quero que você compreenda Aquilo que será ministrado Esta tarde Abra tua Bíblia Lá em 2 Tessalonicenses Capítulo 2 Vai falar da vinda De Jesus E diz assim A vinda de Cristo Será precedida De manifestações Do anticristo Ora irmãos Rogamos-vos Pela vinda Do nosso Senhor Jesus E pela nossa reunião Com Ele Que não vos Movais Facilmente Do vosso entendimento Nem vos perturbeis Que por espírito Que por palavra Quer por pistola Como de nós Como se no dia De Cristo Estivermos Já perto Ninguém Ninguém de maneira Alguma Vos engane Porque não será Assim Sem que antes Venha a apostasia E se manifeste O homem do pecado O filho da perdição O qual se põe E se levanta Contra tudo O que se chama Deus Ou se adore De sorte Que se assentará Como Deus No templo de Deus Querendo parecer Deus Eu quero que você Presta atenção Nesta palavra Não vos lembrais De coisas Destas coisas Vos dizia Que quando ainda Estava convosco E agora Vos sabeis O que detém Para que Com seu próprio tempo Seja manifestado Porque já O ministério Da injustiça Opera Opera Somente Ao que Agora Resiste Até que do meio Seja tirado E então Será levado Do iníquio A quem O Senhor Desfará Pelo assopro Da sua boca Presta atenção E Iniquilará Pelo resplendor Da sua vinda Está falando Da vinda De Jesus E esse A esse Cujo a vinda É a segunda Eficácia De Satanás Com todo Poder E sinais E prodígios De mentira Que já acontece Nos dias de hoje Com todo Engano Da injustiça Para com os que Parecem Porque recebem O amor Da verdade Para salvarem Para se salvarem Aleluia E por isso Deus Lhes enviará A operação Do erro Para que creiam Na mentira Eles vão enganar Muitos com a mentira E muitos vão crer também A palavra de Deus Está dizendo Para que sejam julgados Todos os que crerem A verdade Amém Amados Presta atenção Antes tiveram Prazer na iniquidade Mas devemos Sempre dar graça A Deus Porque Aleluia Por vós Irmãos amados Do Senhor Por vós Ter dado Alegido Desde o princípio Para a salvação Em santificação Do Espírito E fé Da verdade Para que Pelo nosso Evangelho Vos chamou Para alcançar A glória De nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Então Irmãos Estais firmes E tendes As tradições Que vos foram Ensinado Seja por palavra Seja por pistola Epistola nossa E o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo E nosso Deus Pai Que nos amou Em graça E nos deu Eterna Consolação E boa esperança Console o vosso coração E vos conforte Em toda A boa Palavra E obra Amém amados Amados do Senhor Quero dizer pra você Que através desta palavra Deus está dizendo Que Jesus Cristo Está voltando E muitos de nós Ainda estamos Desacreditando A palavra de Deus Está dizendo pra mim Pra você Amados Que quando chegar No último dia Anticristo Que já está na terra Ele dominará Esta terra Muito mais E vai enganar Muitos daqueles Que são chamados Muitos verão ele Como O próprio Deus A Bíblia diz Que ele entrará Na casa de Deus Como Deus E muitos Seguirão a ele Aleluia É o anticristo É os sinais Da vinda De Jesus Cristo Porém A Bíblia diz Que cada um De nós Sejamos Vigilante Pra não sermos Enganado Pelo anticristo Que entrará Na casa do Senhor Na igreja Como Deus E enganará A muito Dos seus servos Eita glória A Bíblia diz Amados do Senhor Que haverá manifestações Do anticristo Já está acontecendo Nos dias de hoje Que muito de nós Não entendemos Não compreendemos Amados do Senhor A Bíblia está dizendo Que ele Satanás Virá pra enganar O povo Vai enganar A muitos E muitos irão Com ele Aleluia Porém Amados do Senhor A Bíblia está dizendo Que chegará Este tempo No qual ele Vai reinar Vai dominar Com força Este mundo E muitos Cairão Serão seduzidos Enganados E a Bíblia Está dizendo Amados do Senhor Que Jesus Cristo Está voltando E que nós Como igreja Temos que estar Vigilantes Por que missionária Porque amados Quando chegar O grande dia Poucos Subirão com ele A Bíblia diz Amados Que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo O nosso E o nosso Deus Pai Que nos amou Em graça Nos deu A eterna Consolação Da boa esperança Vai consolar Os nossos corações Em toda Sua palavra E boa obra Amados Leia A Bíblia Sagrada Porque através Da palavra Deus se revela Através Da palavra E da boa Obra Terás A proteção Do Senhor E será salvo Do engano E da mentira De Satanás A Bíblia está nos ensinando Para mim E para você Que logo logo Esse mundo aqui Amados Que já estamos Vendo e vivendo Os últimos tempos Satanás chegará Com tanto poder Que a igreja Do Senhor Será perseguida Muitos não resistirão E verão ele Como Deus O anticristo E ó Adorarão a ele Porque ele vai criar O seu trono Como o próprio Deus É bíblico É a missionária Que está falando Não amado É a palavra De Deus Entrará na casa Do Senhor E enganará Muitos amados Do Senhor Nos dias de hoje Isso já tem acontecido E olha Vai ser muito pior Do que você está imaginando As pessoas olham Mas como missionária Como amados Leia a palavra de Deus E a própria palavra de Deus Ela se revela Deus está nos mostrando Que Jesus está voltando Muitos se questionam Tem tanto tempo Que eu estou esperando Esse Jesus Tem tanto tempo Que fala da vinda de Cristo Mas a Bíblia está dizendo Que a partir do momento Será precedida A vinda de Jesus Cristo Pelas manifestações Do anticristo Ei A nova ordem mundial Já está acontecendo Você ainda não percebeu Amados do Senhor A Bíblia diz Que tudo vai parecer Que está em paz Todo mundo Vai se reunir Como se tudo Estivesse em paz Mas tudo isso É engano E mentira De Satanás Para enganar você Para fazer você Oh Bandar para o lado dele E a Bíblia diz Amados Que só quem resistir Só quem estiver firme Firmado na rocha Entender o mistério É que vai ser salvo Jesus amado Ele veio para todos nós Para todos Para mim Para você Crente Descrente Não importa qual seja A sua religião Mas se você Entender o mistério Serás salvo Porém Se você não entender Será enganado Porque se hoje Hoje nós já estamos Vivendo Dias difíceis Quando Satanás Vim com poder E força Manifestado Pelo anticristo Vai ser muito Pior E muitos Adorarão Como se fosse O próprio Deus Não se engane Leia a Bíblia Leia a palavra De Deus Porque amados Do Senhor A Bíblia Não mente Não engana Amém E a maior Revelação Está nela Eu estou falando Para você Continuo falando De salvação Porque eu tinha Preparado uma outra Mensagem Para ministrar Esta tarde Mas ao chegar Neste lugar Curvar Os meus joelhos Perante ao Senhor Ele me mostra Esta palavra Revela Para o meu povo Fala Para o meu povo Que Jesus Está voltando E que Satanás O anticristo Vai se manifestar Dentro da casa Do Senhor Dentro da igreja Como o próprio Deus Para enganar O meu povo E muitos Seguirão a eles E eu Adorarão Como Deus Eita glória Não se engane Amados do Senhor Está pensando Que é fácil Chegar ao dia Da redenção O dia Da vinda De Jesus E ser salvo Não vai ser fácil Não Vai ser Para quem crê Para quem tem Coragem De encarar E entender Que o mundo Jaz do maligno E ele já está Tomando de conta De tudo Mas se você Compreender o mistério Da palavra Que Jesus está Voltando E quer salvar A tua alma Se posicione Igreja Não seja enganada Eita glória Eita filha Vem vamos orar Em nome de Jesus O recado Está dado Louvado seja Deus Não precisa não Vamos fazer Essa oração Aqui O microfone O Paulo Que vai pegar Que na hora Que a gente Terminar de orar Dá para o microfone Para ele Aí ele vai dar O recadinho Dele Pode soltar Diretor Em nome de Jesus Fabiana Levita Fabiana Vai me ajudar Nesta oração De busca Do Espírito Santo Que nós vamos Ministrar Sobre a tua casa Sobre a tua vida Sobre a tua família Para que você Entenda Que Jesus Está voltando Para que você Compreenda Que o Espírito Santo De Deus Ele venha Te dar entendimento Venha abrir A sua mente Venha abrir O seu coração Para que você Venha compreender Aquilo que é ministrado Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Deus Há um povo lá fora Que clama Que chora Deus Há um povo lá fora Cativo e oprimido Deus Há um povo lá fora Senhor Jesus Cristo Que não compreende Que não tem conseguido Papai querido Resistir ao diabo Deus Eu te apresento Este povo Derrama Do teu Espírito Santo Sobre cada vida Sobre cada família Para que este povo O Senhor da glória Venha sentir a tua presença Venha ser liberto Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Jesus Cristo Cresça na nossa vida Na nossa casa Na nossa família Em nome de Jesus Aleluia Eita glória Nós queremos ser mais de ti Senhor Entra em cada casa Na nossa vida Do nosso lar Tira todo o espírito De opressão Nós confessamos Papai querido Diante de ti Que só o Senhor É Deus Não permita Que a tua igreja Que o povo do Senhor Venha ser enganado Pela malícia Pela mentira Satanás Mas que a tua igreja Venha prevalecer em oração Em entendimento da palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Cresça na vida Do teu povo Senhor Cresça no meio de nós Te apresento Deus A cidade de Farau Te apresento Deus Te apresento Deus O nosso Brasil Te apresento Deus Cada pessoa Que está aí na live Recebendo Na frente da sua televisão Tomando posse Crendo nesta palavra Crendo nesta oração Cresça na fé Cresça Papai querido Na graça Nesta vida Nesta casa Nesta família Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Eita glória Ovado Engradecer vocês Por teu nome Jesus Amém Diga amém Diga glória a Deus Diga aleluia Eita glória a Deus Quero agradecer a cantora Muito obrigada Viu minha princesa Volte mais Mais vezes Eita Vem Paulo Vem Não era pra ter saído Vem Paulo Fica aqui do meu lado Aqui Paulo Vem filho Vem O Paulo Hoje veio de balão Hoje eu vim de balão Mostrar a promoção Que vai funcionar Na Pará Importados Essa câmera aqui Bora Isso Não adianta só falar não Tem que mostrar Como é que você vai fazer lá Como é que é É o seguinte Você vai lá na Pará Importados No dia do aniversário Lá nos três dias de aniversário Que vai ser três dias de promoções No dia quatro, cinco e seis Que seria no sábado agora Domingo e segunda Você vai lá na Pará Importados Você pega suas compras Passa lá no caixa Na hora que você passar Se sua compra der mais de trinta reais Você vai lá e estoura um balão desse E aí você vai ter um desconto Eu vou estourar um aqui pra ver Já trouxe um aqui Que é o nosso desconto máximo Que você pode ganhar lá Estourando o balão É a surpresa Olha a surpresa Deixa eu estourar aqui Segura pra mim Você vai lá Estoura o balão Caiu Quantos porcentos? Esse aqui tá com setenta por cento Imaginou você abrir um balão desse aqui E tá com setenta por cento de desconto? Tá vendo? É assim Então corre, gente Então corre lá na Pará Importados No dia quatro, cinco e seis Sábado, domingo e segunda Vai lá Mais de trinta reais E estoura o balão, viu? Na cidade de Jardim E na Rua do Comércio Tá bom? Gente, eu quero agradecer Muito obrigada, viu? Paulo Corre pra Pará Importados Então já sabe, ó Beijos, família! Tchau, tchau!